Olá, nós vamos falar de uma coisa importante, importante para mim porque diz respeito a minha profissão, mas diz respeito também a numismática. Tem algumas coisas na numismática que sempre me chamaram a atenção. Eu comecei a juntar umas pecinhas, até mesmo uma moeda, mas eu comecei a perceber que além de moedas tinham outras coisas que diziam respeito a minha profissão de psicólogo que trabalha com sexualidade. E aí eu quero contar para vocês o que a gente encontrou de sexologia na numismática. A primeira peça, na verdade é uma peça importante, e essas são especialmente cópias modernas. Todas foram feitas com processos antigos, de cunhagem, mas eu peguei essas porque, de alguma maneira, elas estão muito mais visíveis. Essas moedas, os estátiles gregos de prata, elas foram feitas assim há mais de 2.500 anos, mas uma coisa interessante é o desenho entre um sátiro e uma ninfa. Lembro para vocês que sátiros e ninfas eram personalidades de semi-divindades gregas que viviam na floresta. E uma das coisas que eles faziam era sexo. Mas conto uma coisa de interessante para vocês, porque muitas vezes essas figuras foram encaradas até recentemente como se fosse um sátiro estuprando uma ninfa. Ué, mas eles não eram entidades, uma masculina e outra feminina, que viviam no mato e faziam sexo? É, então não é um estupro. Mesmo porque não existem referências a essas figuras como sendo circunstâncias de estupro, mas existem sim as referências como sendo semi-divindades que tinham atividades sexuais. Isso é importante para nós, porque eram moedas também que eram levadas no bolso. E isso sempre também me chamou a atenção, porque não é uma coisa escondida, era uma coisa que todo mundo poderia ver. Quase atuando como uma educação sexual, ensinando as pessoas como fazer sexo. E isso vai chamando a minha atenção para outras coisas. Várias outras moedas gregas da época também traziam personalidades, personagens, deuses e semi-deuses, com situações, no mínimo, pró-sexuais, pelo menos com um desses. Isso era extremamente comum e bastante variado. Alguns deuses aparecem de maneira muito clara com genitais à mostra, mas não só genitais à mostra. Todo mundo já viu aquelas estátuas gregas e romanas onde os penes são pequenininhos. Não é assim nas moedas, porque essas divindades tinham uma importância com relação à capacidade de procriação, à capacidade dita masculina. Até algumas moedas de um falsificador muito famoso no século XIX passaram a ser falsificadas, porque as peças do falsificador, o Peter Slay, elas são muito caras hoje. Ele falsificava moedas gregas e romanas, ele literalmente copiava para poder vender, porque viu que tinha gente que comprava. Hoje as falsificações dele variam mais do que as peças verdadeiras. Por quê? Porque ele era uma pessoa especial. Começaram a falsificar as falsificações e muitas delas, então, têm esses símbolos que nós estamos falando que dizem respeito a questões sexuais. E a gente vai achando essas moedinhas por aí e, principalmente, uma empresa na República Tcheca. Eles fabricam moedas no estilo antigo, com todo o maquinário e cunhagem antiga, e eles passaram a fazer reproduções de moedas. Vocês conseguem comprar isso pela internet. Eles fazem em prata, fazem em bronze alumínio, eles fazem obras de arte, mas eles também avisam que são moedas que não são verdadeiras. Aliás, eles podem fazer moedas com a carinha da gente também. É um pouco mais caro do que em alguns outros, mas é uma obra de arte. E eles fizeram muitas reproduções desses tipos de moedas. Também quero contar para vocês que algo importante na Grécia e na Roma Antiga era a nudez. É, vamos dizer assim, andar nu ou estar nu não era uma coisa errada, ruim, indiferente. Não era estranho. Então, as moedas sempre aparecem com figuras divindades com uma nudez frontal, sem esconder. E isso é comum, essa peça está um pouquinho mais difícil de ver, mas de toda maneira assim, é um guerreiro e se mostra nu, as duas sobre o golfinho e sobre o cavalo. Ah, eles então eram guerreiros nus. Espartanos guerreavam nus. O que a gente fica achando que eles cobriram, põe uma fralda lá. Uma figura importante que sempre aparece nas moedas gregas e romanas é Hércules ou Hércules, sempre no frontal, também demonstrando que era um macho, era um animal macho. E essas representações, elas acontecem nas duas civilizações de maneira bastante frequente. Todos os reis, imperadores, porque Hércules era de uma importância de poder. E aí o poder era associado a mostrar o genital. Também existem algumas figuras, vamos chamar assim de divindades, principalmente em Roma, que eram os gêmeos, que também aparecem no nu frontal com bastante frequência nas moedas. Horas. Então, todo mundo carregava pessoas desnudas no bolso. Vamos um pouquinho mais longe aqui, e teve uma época, com o imperador Sétimo Severo, com uma série de moedas, tanto de Roma quanto das províncias, com uma coisa semelhante. Essa aqui é mais fácil de ver. Príapo era a semidivindade, vamos dizer, o chefe dos sátiros. Então, era o sujeito que mandava nas outras figuras os sátiros, que eram aquelas semidivindades. Muitas vezes são desenhadas ou personalizadas com pés de bode, às vezes até com chifres. Mas com o corpo humano. E os sátiros, então, eles teriam sempre o pênis em ereção. Isso faz com que a gente tenha o nome de uma doença para os homens atualmente, que é a satiríase, onde o homem tem um problema vascular e entra em ereção extremamente dolorosa, extremamente ruim, e que precisa se tomar uma providência ou a gente perde uma parte do corpo. E passaram a chamar de satiríase. Então, o satiríase, o príapo, seria o chefe deles. Vamos lembrar que entre os gregos e os romanos, e essa forma se manteve, principalmente para os portugueses, para a gente erguer um pilar para determinar um marco de divisão de terras. Os gregos faziam isso, mas eles colocavam esse pilar como desenho de príapo, com pênis em ereção. Os portugueses tiraram o desenho de príapo, mas continuaram colocando o pilar. Até na selva da Amazônia, com a Venezuela, tem uns pilares lá para determinar, olha, aqui é o limite. Sei. No meio da selva a gente não vê a linha que passa. Se coloca um marco assim. E por isso a importância da história do pênis em ereção, que era um marco de divisão, de demonstração de poder. Mas o sétimo severo tem um monte de moedas assim. E quando eu digo muitas moedas, várias, de todos os lugares, de todas as províncias, de alguma forma ele queria se representar como alguém que tinha muita importância junto de príapo. Mas não é só na Roma ou na Grécia. Em épocas semelhantes, no que nós chamamos de Índia, também existem, as moedas são mais difíceis de serem encontradas em algum estado, mas existem moedas onde também a gente tem um Shiva, um deus Shiva, de pé, com um pênis visível e ereto. Isso alguns colecionadores indianos fazem com coleções bastante frequentes. E no nosso mundo mais próximo? No século XX, lá no começo do século XX, aparece uma moeda interessante, uma moeda de 25 centavos. Um quarto de dólar. Era um quarto de dólar, era de prata. Em 1916, ela aparece com a liberdade, de pé, com o escudo e com o busto nu. Nos Estados Unidos, nós temos uma história interessante. Nós temos uma comissão do Senado, que é contra a pornografia obscenidade. Essa comissão olhou e disse assim, isso não pode existir porque isso é um pecado. Bom, essa moeda chegou a circular há alguns meses e no ano seguinte a moeda então recebeu uma malha, um... o seio foi coberto. Algumas moedas sobreviveram, então colecionadores põem olhos nessa moeda porque ela ganha uma importância no momento histórico e ela é diferenciada. E é claro que assim, no site chineses vocês encontram essas moedas, inclusive em prata, muito bem feitas, facilmente hoje em dia só. Mas essa nudez nas moedas não é tão incomum. De repente, assim, por vários anos, as moedas de 20 cêntimos da... ou centésimo, na verdade, da lira italiana, apareceram com duas... com uma figura nua sobrevoando, voando. Mas então, as moedas aparecem normalmente com essas situações de nudez. Sim, alguns lugares mais que outros. No Oceano Pacífico, a gente tem algumas ilhas que trazem coisas interessantes. Uma delas são as ilhas Cook. Para alguns se torna, parece assim, um certo trocadilho entre Cook e Coque. Coque em inglês significa pênis. Então, mas é Cook, porque é o caso do navegador inglês, o James Cook. Mas naquela ilha, naquela região, nós temos algumas divindades. Uma delas é um deus da fertilidade, que sempre aparece com pênis grande, normalmente em estado flácido, mas as moedas apareceram. durante várias décadas, em várias denominações, desde moedas de centavos a moedas de dólar. É. Parece muito mais curiosidade para o mundo ocidental. E aqui, na década de 90, em Cuba? São moedas... São das primeiras moedas colorizadas que a gente tem, como métodos especiais. E saiu uma série das piratas mulheres do Caribe. Como é que eles iam mostrar que eram mulheres? Era só por as mamas de fora. Tipo, puxa... Essas não são moedas circulantes. Essas são moedas de coleção, né? As comemorativas, essas moedas diferenciadas. Mas elas são relativamente fáceis de serem encontradas. No final do século XX, na década de 90, e começo do século XXI, houve uma proliferação de moedas relacionadas às ilhas do Pacífico. E... Feitas na China. E que contém conteúdos eróticos. Todas elas trazem... Uma estampa oficial, por exemplo, das Ilhas Cook. E essa é uma série de peças que são peças do horóscopo. Então, tem uma para cada signo. E todas são casais nus. E me chama a atenção. Por que que fizeram? É oficial? Não. Mas usaram o cunho das Ilhas Cook para fazer. Existem, na verdade, várias séries. Várias. Tem de diversos tipos. Nessa aqui, se vocês prestarem atenção mais focadamente, os signos dos zodígros estão pintados no corpo de uma mulher. E todas com uma moeda de um dólar das Ilhas Cook. Então, são moedas grandes. São moedas de metal bonito. Um outro item que aparece, de vez em quando, são cheques. De alguns bancos. Eu encontrei de um banco, o Mergent National Bank of Burlington. É único. Não, não. Eu comecei a achar um monte de cheques, porque muitas das efigies das figuras colocadas em dinheiro usam personalidades, ou pelo menos, efigies de nudez. Como, por exemplo, essa série que começou a acontecer nos Estados Unidos, em cédulas de circulação normal, onde eles começaram a colocar mulheres noas, inclusive com cúbis quase aparentes. O projeto foi abortado porque... Como é que se chamava a comissão lá, do Senado americano? Isso. É contra a pornografia, é contra... Essas cédulas chegaram a circular. E havia a intenção de ter a série de todas as denominações. Uau! É mais do que isso? Todo mundo conhece, pelo menos quem coleciona dinheiro, sabe o que são os notgels. Eles também aparecem várias vezes com símbolos, sinais e desenhos de pessoas nuas. Principalmente mulheres. Nós estamos falando de um mundo onde a nudez feminina tem uma importância grande também. Parece que ficamos diferentes dos gregos, né? Mais ou menos. Eu fazia uma conferência em Istambul, em 2015, e na plateia tinha um finlandês que me contou que na Finlândia ele sabia de cédulas que circularam há décadas e décadas atrás, onde as famílias apareciam nuas, como se fosse um festival de verão. E aí eu localizei as cédulas. Tem uma série toda. E assim, a família toda, todo mundo nu. Parece que não é só, digamos assim, em alguns países. Na verdade, em muitos países. Também na antiga Tchecoslováquia. No casal, a mulher sempre com os peitos nus, como que querendo diferenciar do homem. E as séries africanas das colônias, principalmente as colônias francesas. Muitas cédulas, muito bonitas, muito bem desenhadas, como se fossem reproduções de fotografias, mas sempre mostrando as mulheres nuas. Não os homens. E me parece que o que a gente vê em fotos reais, nem sempre essas mulheres andavam com os peitos de fora. E essa emissão particular, recente, 2017? Bom, o Pacífico vive com essas ideias. Então, fazer cédulas que sirvam para também divulgar, fazer turismo, proporcionar turismo, começou a aparecer. Essas cédulas começaram a aparecer aí à venda entre os nossos comerciantes. Eu acho que especialmente essa aqui. Ultimamente, eu andei vendo aqui. Por quê? Chama atenção. Mas as pessoas vão lá e encontram essas cédulas de circulação? Essas sim. Mas vocês imaginam que não deve ser muita cédula produzida para um país que é uma ilha. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, sim, nós vamos até lá só para... É longe. Então, assim, isso é vendido também como forma de ganhar dinheiro para o país. Aí estava eu ali no Uruguai, troco um dinheirinho e vejo nas cédulas correntes... Ah, espera aí, isso aqui é um homem nu, isso aqui é uma mulher alada com o seu amostra. Os uruguaios têm isso hoje em dia. E me perguntava, mas nós brasileiros, pelo jeito, a gente não põe isso. Não, não, deixa para lá, vai, deixa assim mesmo. A gente vive em épocas onde os sinais relacionados à nudez são preocupantes. Mas quando eu penso em sexologia, eu falava de atividades sexuais, nudez, mas também tem a questão do amor. Então, entre gregos e romanos, nós tínhamos sempre duas deusas dedicadas ao amor. Então, figuras representando Afrodite e ovelos, nós vamos encontrar em muitas moedas. E vamos lembrar, bastava colocar a carinha dela lá, um rosto que se supunha ser de uma Afrodite e já era o bastante. Ou algumas moedas passaram a ser feitas baseadas em algumas estátuas famosas. Por exemplo, essa aqui, a estátua desapareceu, mas a moeda ficou. E tem a referência aqui que era uma estátua. Os romanos puseram muitas figuras de Vênus, principalmente nas moedas que saem com as imperatrizes. Vamos lembrar que imperatriz é a esposa do imperador, não é uma imperadora. Mas, então, elas também tinham moedas e moedas com efígios de deusas. Mas não eram só as imperatrizes. Alguns imperadores também usavam a figura de Vênus. Muitas vezes, essa era uma maneira de fazer uma propaganda para se associar ao símbolo daquela deusa, daquele deus. Muitas vezes, não. Era a forma de propaganda que os imperadores usavam. Mas a quantidade de moedas relacionadas a Vênus é grande. Essa aqui é uma falsificação moderna, falsificação mesmo, daquelas do leste europeu. Vocês já perceberam que o leste europeu tem produzido muita falsificação de moedas greco-romanas. Muitas! E elas aparecem assim. Qual a diferença? Está muito nova para a flor de cunha. Está flor de cunha, não é? Tipo assim, não. Essa aqui não tem 2.000, mas são feitas os processos tradicionais, então fica sendo algo, de toda maneira, são obras de arte. Se eu sempre pensar que essas moedas são sempre sendo levadas no bolso, eu fico me imaginando, se eu tiver que pagar alguma coisa, se eu tiver duas moedas de mesmo valor, e uma tenha um símbolo, um significado especial para mim, como, por exemplo, o amor e eu guardar essa, é isso que nós estamos falando. Nós não temos mais essa prática, mas era uma prática comum durante milênios no resto do mundo. Mas eu quero contar para vocês de uma pecinha que parece uma moeda. Já começo a contar que parece uma moeda. São as sprinters. Aliás, cometi um erro aqui, né? Se estava plural, tinha que terminar aí. O que são as sprinters? Elas são peças que parecem moedas. Houve sempre uma grande discussão. Uma boa parte de pessoas, eu digo pessoas em geral, imagina que essas moedas eram ingressos, fichas para ingresso em bordel, em prostíbulo. Mas elas foram feitas por muito pouco tempo, durante o Império Romano. O Império Romano tratava os bordéis, os prostíbulos, como algo extremamente comum em todas as cidades, em todos os lugares, ou seja, não era proibido, não era errado, não era ruim. E o que que, então, só tinha fichas durante poucas dezenas de anos? Primeiro, elas parecem, sim, talvez essa tenha sido a ideia, elas parecem os ingressos do circo romano, que eram feitos até em cerâmica, né? Mas tinha um aí físico do imperador, e tinha um valor, literalmente o ingresso para a gente entrar no Coliseu, por exemplo. Elas pareciam, porém, não tem muitas variáveis, os cunhos parecem que são basicamente os mesmos, a tiragem foi relativamente curta, pouco tempo de ação, de existência. E a gente tem uma série de peças que são interessantes, eu acho que essa aqui foi uma encontrada em Londres, não há muito tempo. São 16 peças diferentes, com posições sexuais diferentes. E por que nessa época? Vamos lembrar de uma coisa? Quando o imperador Augusto assume o Império, ele traz também uma coisa muito importante do Império, que era uma série de regras morais. Ele começa a impor regras morais, inclusive, por exemplo, a lei de que se alguém fizesse sexo fora do casamento, seria expulso de Roma. Ele expulsou a filha dele. Então, espera um pouquinho. Moralista. Também ainda, logo depois, Tibério. É, Tibério era aquele moralista, a moral para todo mundo, mas lá na ilha de Capra a gente faz o que a gente quiser. Pelo menos dizia assim. E talvez essas peças tenham servido para algum tipo de jogo, para falar mal dos imperadores. Ou seja, ah, eles podem, né? A gente pode julgar. Mas não existe nenhuma referência em lugar nenhum desse jogo possível. E essas peças são raras, são difíceis. São, mas elas começaram a aparecer de verdade, assim, um monte de peças reproduções. Ali, bom, 1930, 1940, começou a aparecer nos Estados Unidos uma pecinha, parece uma moeda, na verdade, quase assim, estava indo a moeda de 25 centavos, geralmente em bronze, e que servia como se fosse para jogar cara ou coroa. Não era só isso. Seria usado, então, assim, para os jogos de cartas. Em vez de colocar o dinheiro ali, você coloca a ficha, como uma ficha para o jogo. Só que tinha a intenção de fazer o trocadilho de cara e, em inglês, rabo, tail, heads and tails. E as pessoas começaram a produzir isso com alguma frequência. No final da década de 1990, reapareceram muitas produções, inclusive, agora no começo desse século, a reprodução masculina. Vocês perceberam que ali a direita é masculina, né? Dá para diferenciar. Não eram feitas assim nas décadas de 1930 ou 1940. E a gente tem uma série de tokens ou fichas semelhantes que também passaram a ser usadas em jogos, geralmente em jogos nas casas das pessoas e não em cassinos, que tem trocadilhos ou brincadeiras. São tokens, né? E vocês percebem aqui uma tomada, querendo supor, ou fazer trocadilhos com questões sexuais. Tem dezenas de tipos desses tipos de peças. Em vários metais. Por exemplo, essa aqui é uma peça de alumínio bastante grande, mas tem a outra que é parecida com desenhos semelhantes em bronze. Vocês notam que, assim, nós temos uma mulher mais alta, um homem que seria calvo, mais velho. Eles estão andando como indo para algum lugar. Aí você vê o lado, o reverso, ele está com o vestido dela levantado com a mão nas nádegas dela. Ou seja, eram com intenções, e nós estamos falando dos Estados Unidos, o mesmo Estados Unidos que tem um contexto moral bastante forte, bastante importante. E ainda, quando começaram as séries dos quartos de dólar dos Estados americanos, alguém mandou fazer as moedas semelhantes, uma para cada Estado, com sempre uma mulher nua, e com as representações, os símbolos de cada Estado. Hoje não encontrei mais a venda pela internet, mas estava à venda há 20 anos. e assim, são moedas iguais às moedas circulantes, iguaizinhas. Eu não sei como é que eles lidam com as coisas lá, porque ficaria complicado. Não só os quartos de dólar nos Estados Unidos, como apareceram peças de papel, não são exatamente o mesmo papel do euro, mas com desenhos semelhantes, em valores também diferenciados, como 300 euros, 600 euros, com figuras masculinas e femininas nuas. Tem também uma variedade bastante grande. Ainda são encontráveis para a compra na internet. e no final do século passado começaram a falar dos euros e já havia um certo trocadilho em alemão entre a palavra seis e a palavra sexo. E fizeram, então, as moedas ditas de seis euros. São 34 cenas diferentes chinesas feitas na China. já têm pelo menos umas três edições diferentes, fabricantes diferentes e todas têm posições sexuais diferentes. É, é vendido muito mais pela brincadeira. Mas tem essa peça, por exemplo, olha só, é de 1969. É uma cartelinha que tem escrito que é um pene da sorte, a moeda de um centavo. Tem uma figura de uma mulher com as pernas abertas tomando o sol e a moedinha foi colada ali, era vendida em lojinhas de conveniência nos Estados Unidos. Eu comprei exatamente numa lojinha de conveniência nos Estados Unidos, mas é de 1969 isso. Uma outra curiosidade interessante, agora da China. Nós estamos falando há mil anos. Há mil anos quando o metal valia metal e o metal era um rabo como metal. O valor estava ali. intrínseco. Aparecem algumas moedas, tem o formato redondo, elas são peças grandes e que têm casais em posições sexuais, ou pelo menos a gente vai supor assim, não são desenhos muito claros. O que se fazia? Os registros dessas peças são que o casal tinha noite de núpcias hoje, essa peça era colocada debaixo do travesseiro para que eles sozinhos pudessem olhar o que eles podiam fazer. Puxa, estamos falando de educação sexual? Olha, tanto os chineses quanto os japoneses tiveram momentos históricos onde a educação sexual foi extremamente clara e direta durante algumas centenas de anos. Depois deixaram de fazer isso, né? Os dois, as duas civilizações. Outro item que me chamou a atenção era o uso de tokens, fichas, moedas, junto de prostituição. Uma casa de prostituição tem alguns problemas com relação ao uso do dinheiro. Então, a centralização num caixa onde a pessoa entra e aí troca por um token para poder fazer uso dentro da casa é uma maneira de controlar o fluxo de dinheiro para a casa. Isso era feito também em fazendas, certo? É. Isso. Mas, aqui nós estamos falando desse assunto. A quantidade de reproduções modernas, então falsificadas, dessas peças se alastrou pela internet. Alguns colecionadores de fichas até acreditam que basicamente são todas falsas, porque tem muito e a gente percebe que são grosseiras. Não são os métodos de cunhagem antigas. Mas, existem algumas outras que não são nada grosseiras em termos de produção e que de verdade são peças de prata. Geralmente de uma onça de prata e que sim, são de bordéis nos Estados Unidos. Fazendo propaganda, deixando até o telefone. Ah, é comum achar isso. É só pagar o preço de uma onça de prata. É barato. Barato no sentido de... É prata. E muita gente coleciona, não guarda, prata moedada. Eu achei interessante que, assim, alguém também produziu um artigo sobre fichas de prostíbulos no Uruguai. É um assunto que, de alguma maneira, aparece em alguns momentos e se torna importante. Mas as medalhas são outro campo extremamente fértil para nudez ou cenas à margem desnuda. Essa é interessante. Porque eu, quando encontrei essa medalha, gente, alguém colocou a casa do boia de um lado e a margem desnuda do outro. Claro! Mas é representativa de uma obra dele. Perfeito. Mas a peça ficou em 3D, diferente da pintura. E quem gosta de medalha, assim, medalha é outra coisa. É diferente de pintura. Meio que indo para esse lado, mas diferente, teve uma época nos Estados Unidos onde os Estados Unidos passaram por momentos sociais e financeiros muito difíceis. E, ao redor de, entre 1913 e 1940, havia muitas pessoas que iam de cidade em cidade tentando vender seus serviços. Eles eram chamados de roubo. H-O-B-O. eram pessoas sem casa, eles entravam nos trens que estavam passando para não pagar passagem, tem toda uma história envolvida. E eles eram pessoas que tinham muito tempo livre e eram pessoas que tinham suas qualidades, por exemplo, para trabalho em madeira, metal, ou coisas assim. E muitos deles passaram a pegar as moedas de 5 centavos, que eram de níquel, e esculpiam alguma coisa na moeda. essas originais são consideradas obras de arte e são representativas de uma época importante na história. Só que isso passou a ser feito também mais tarde por outros artistas. Sim, hoje a gente encontra nos artes por aí, a reprodução, já cunhadas, não são briladas. Mas, uma grande parte dessas peças tem assuntos sexuais. Vocês notaram que aqui tem uma arma, mas aqui abaixo da arma tem outra coisa. Aqui, no tamparo, tem uma mulher de costas. Esse é um assunto muito mais frequente do que os originais faziam. Os originais faziam principalmente caricaturas das situações sociais. Ainda temos um último item extremamente interessante. Nos últimos duzentos e poucos anos, uma prática passou a acontecer principalmente ali ao redor da Inglaterra, onde alguém ia para o mar e teria que passar meses no mar. Ele queria deixar para a companheira dele ou para a prometida dele ou para alguém importante alguma lembrança. O que ele fazia? Ele normalmente pegava uma moeda, geralmente as pequenas de prata, raspavam um ato e gravavam um monograma. Geralmente um monograma com as letras iniciais da pessoa que estava dando a moeda para ficar de lembrança. isso continua acontecendo nesses dois séculos e até nós temos uma sociedade nos Estados Unidos com mais de duzentos membros só colecionando essas peças. Tem coisas maravilhosas. Algo parecido começou a ser feito e a gente encontra em lugares turísticos em várias cidades. Essas aí eu comprei em algumas viagens. Algumas são moedas cortadas, moedas desmonetizadas em alguns países, então começam a cortar para fazer, por exemplo, colocar na forma de um coração ou, vamos dizer, medalhinhas como que para se dar para alguém especial, relembrando amor, carinho. aqui uma representação como se fosse de um Eros, um deus grego, ou com palavras eu te amo. Essa aqui eu comprei em Granada, na Espanha. É, foi Granada. Parece que essa ideia relacionada a dinheiro, mas com amor e sexo, é algo constante na história humana. Não é comum em todas as culturas ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Mas, caramba, será que a gente, de repente, naquela coleção que a gente tem, essas coisas não aparecem? Também? Claro que aparecem, porque se eu colecionar simplesmente moedas romanas, vai ter um monte de deuses e deusas lá. E as deusas Afrodite e Vênus estarão lá e os sátiros Príabo com certeza aparecem. Puxa, mas, e recentemente? Torna a dizer, nós vamos saindo pelas grandes capitais aí, nós temos peças numismáticas, pelo menos pequenas medalhinhas de lembrança, que tem conteúdos assim, como para lembranças amorosas ou demonstração de amor e carinho. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que é o resultado do nosso livro, que até tem as versões digitais aí para as pessoas que já não querem mais papel. E queria deixar para vocês, realmente assim, esse livrinho aqui é uma coisa que resultou de uma coleção que eu fui juntando durante décadas, aos poucos, sem intenções, e de repente, peraí, vamos começar a olhar como é que isso aparece. Era isso que eu queria apontar e mostrar para vocês. E agradecer a presença de vocês. Aplausos. 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 Aplausos.